Vera do Jardim, o seu encanto me fascina A luz do ar brilha em sua face divina Como a flor que desabrocha o raiar do sol Você é o meu amor, meu mundo, meu arrebol Vera do Jardim, eu te amo tanto assim Nossos corações juntos como um só sem fim A cada beijo seu, sinto-me no paraíso Vera do Jardim, meu eterno e doce levo O seu encanto me fascina A luz do ar brilha em sua face divina Como a flor que desabrocha o raiar do sol Você é o meu amor, meu mundo, meu arrebol Vera do Jardim, eu te amo tanto assim Nossos corações juntos como um só sem fim A cada beijo seu, sinto-me no paraíso Vera do Jardim, meu eterno e doce levo